Olá, e bem-vindos ao nosso canal. Hoje apresentamos a vocês 15 séries turcas incríveis que você pode assistir no YouTube, tanto dubladas quanto legendadas em português. Se você é fã de dramas de época, comédias românticas ou mesmo suspenses, temos a certeza de que encontrará algo para se apaixonar. Mas antes inscreva-se no nosso canal e ativa o sino de notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos incríveis. Sem mais delongas vamos começar. Kau Piarazi. Coração ferido. A trama da história se concentra na relação entre Feri e Ice, dois personagens cujos caminhos se cruzam em circunstâncias inesperadas. Feri, após descobrir a traição de sua noiva três dias antes do casamento, encontra-se desesperado e sem saída. É nesse momento que ele se lembra de Ice, uma mulher com quem ele tem uma ligação passada, e decide procurá-la para lhe fazer uma proposta inusitada. Ele propõe que os dois se casem por apenas seis meses, com o objetivo de salvar as aparências e proteger sua reputação. A situação é bastante complicada para Ice, que se encontra enfrentando problemas pessoais e financeiros. No entanto, diante da oportunidade de resolver suas questões, ela acaba aceitando a proposta de Feri. Esse relacionamento de aparências, no entanto, não é bem visto pela mãe de Feri, uma mulher autoritária e conservadora chamada Zad, que não acredita que Ice seja uma boa escolha para seu filho. Com o passar do tempo, no entanto, a relação entre Feri e Ice começa a se tornar cada vez mais real e profunda, e eles começam a sentir um verdadeiro amor um pelo outro. Mas em meio a esses sentimentos, um grande conflito surge e põe à prova o amor do casal. Além disso, os segredos do passado de cada um dos personagens vêm à tona e complicam ainda mais a situação. É interessante notar como o amor pode nascer de uma situação aparentemente desesperada e como as circunstâncias podem levar as pessoas a tomar decisões que mudam, completamente o curso de suas vidas. A trama é repleta de reviravoltas e surpresas, e nos faz refletir sobre a natureza do amor e da lealdade. Ao mesmo tempo, a figura da personagem Azad representa o conservadorismo e o preconceito, e nos lembra da importância de abrirmos nossas mentes e corações para as pessoas e situações diferentes. Vuzla. O jogo da vida. A história gira em torno de dois personagens principais. Aziz, o único administrador da holding de sua família, e Feride, uma jovem que vive uma vida simples com seu pai, madrasta e irmãos e trabalha arduamente para complementar a renda da família. Um dia, Feride presencia um assassinato cometido por Aziz e decide denunciá-lo à polícia. No entanto, ela fica chocada ao descobrir que seu irmão Firat também está envolvido no caso. Nesse processo de investigação e resolução do crime, Aziz e Feride começam a desenvolver sentimentos um pelo outro. Embora Feride sinta atração por Aziz, seu orgulho a impede de se aproximar dele. Por outro lado, o amor por Feride faz com que Aziz questione sua própria vida e os valores que antes acreditava serem certos. A trama é repleta de reviravoltas e tensão, e nos faz refletir sobre o poder do amor de mudar nossas vidas e nossos valores. Ao mesmo tempo, mostra a importância de enfrentarmos nossos medos e superarmos nossos orgulhos para seguir nossos corações. É uma história intensa e emocionante que capta a atenção do público até o final. Kuzgum, Corvo. A trama de Kuzgum ganha uma reviravolta impactante quando o protagonista é sequestrado por criminosos após seu pai, um policial respeitado, ser injustamente acusado. Durante esses 20 anos Kuzgum viveu uma vida difícil, marcada por dor e sofrimento, e agora ele retorna a Istambul com uma missão clara, buscar vingança contra aqueles que destruíram sua vida e a de sua família. Este elemento de vingança adiciona uma camada de tensão e emoção à história, mantendo o espectador preso em cada reviravolta e reviravolta. Além disso, a luta do protagonista para lidar com seu passado traumático e encontrar justiça para sua família é uma jornada cativante que certamente fará com que os espectadores se sintam conectados com a história. Em resumo, Kuzgum é uma história intensa e emocionante que certamente vai mantê-lo preso até o fim. 15 bilmes. Ninguém sabe. Cerda é a escolhida para ser o rosto de uma marca e está mais perto de realizar o sonho de sua vida de se tornar uma celebridade. No entanto, sua felicidade é interrompida quando ela descobre que seu irmão está nas mãos da perigosa máfia piloto e que ele será morto a menos que ela consiga encontrar o dinheiro que eles exigem. Ela acaba se encontrando na casa de Ali Urolu, conhecido como Ali Odja, por sua disposição para ajudar, cujo objetivo é encontrar seu próprio irmão desaparecido. Enquanto Cerda e Ali se aproximam, o Igar não desiste de seus sentimentos por ela. No entanto, seus planos acabam levando a uma reviravolta para Ali quando ele se encontra com seu irmão desaparecido. Além disso, o envolvimento de Cerda com Ali revela um segredo sombrio e incerto, tornando incerto o futuro para o casal. A história de amor entre a bela Cerda, cujo sonho é se tornar uma estrela, e Ali, com seu passado misterioso, é o tema de 15 bilmes. Os caminhos desses dois se cruzam enquanto Cerda busca salvar seu irmão da máfia e Ali procura por seu irmão desaparecido há anos. Embora compartilhem objetivos semelhantes, eles enfrentam obstáculos poderosos, incluindo o piloto da máfia e o Igar, que esconde um segredo há muito tempo. Será que eles conseguirão superar esses obstáculos e ficar juntos? A resposta só pode ser encontrada em 15 bilmes. Cordugum Intersection Ali Nejat é um bem-sucedido empresário que tem tudo o que deseja na vida, exceto amor em uma família. Em contraste, Nas e Umut são um casal feliz há mais de 10 anos. Nas é uma jovem pediatra apaixonada e Umut é um ambicioso designer de automóveis. Eles se conheceram quando eram jovens e foram forçados a se casar quando Nas ficou grávida. Infelizmente, o bebê nasceu morto e Nas tomou a difícil decisão de não ter filhos. No início, Nas apoiou Umut em seus sonhos. Mas com o tempo, ela começou a perceber que a ambição dele estava prejudicando sua vida juntos. O casamento começou a se desintegrar a partir daí. Mas tudo mudou quando Ali Nejat entrou em suas vidas. Embora ele inicialmente tenha resistido ao amor, ele gradualmente se aproximou de Nas e Umut e começou a perceber a importância da família e do amor. A história é um drama emocionante sobre três pessoas que encontram amor e significado na vida de maneiras surpreendentes. Este é um retrato vibrante da vida moderna, mostrando como as escolhas que fazemos moldam nossas vidas e relacionamentos. É uma história sobre descoberta, mudança e a jornada para encontrar um verdadeiro propósito na vida. Dayan Yuregin. Dayan Yuregin é uma série que cativa o coração de seus espectadores com sua trama emocionante e romântica. É uma verdadeira viagem ao mundo da paixão, superação e redenção. A série apresenta uma bela combinação de personagens e elementos clássicos de drama turco, incluindo uma família rica de Istambul, uma jovem e ambiciosa heroína que luta por seus sonhos, um rico e charmoso herói com um coração de ouro e uma mãe corajosa que enfrenta desafios para proteger sua família. Além disso, a série apresenta uma história de amor que fará os corações baterem mais forte, com um toque de drama e surpresas inesperadas que mantém os espectadores na beira de seus assentos. Se você é fã de dramas românticos e turcos, então Dayan Yuregin é a escolha certa para você. Salikuzu Ferid, é uma jovem garota que cresceu sob a proteção de seus tios. Ela tem uma infância cheia de inocência e alegria, mas com o tempo ela descobre que o mundo nem sempre é tão doce quanto ela pensava. Apesar disso, ela nunca poderia imaginar que acabaria se apaixonando por seu primo Cameron, um renomado médico que é honrado na família. Este amor é uma combinação única de inocência e beleza. Embora Ferid e Cameron compartilharam aventuras juntos quando eram crianças. Agora se encontram com sentimentos mais profundos e sérios um pelo outro. É uma história de amor encantadora, mas também repleta de desafios e obstáculos que eles precisam superar juntos. Ao longo da jornada, Ferid aprende sobre a dura realidade do mundo, mas também descobre a força e o poder de seu amor por Cameron. É uma história emocionante e cativante que mostra como o amor pode ultrapassar todas as barreiras e superar qualquer desafio. Emanet Legado Seir é uma jovem de origem humilde que leva uma vida simples ao lado de seu pai idoso. Embora seja uma pessoa doce e generosa, ela nunca imaginou que sua vida seria tão impactada pela morte repentina de sua irmã. A irmã de Seir, antes de partir, pede que ela cuide de seu filho, o pequeno Yusuf. Embora ela esteja disposta a fazer qualquer coisa para cuidar de seu sobrinho, a tarefa não será fácil, já que Yusuf está sob a custódia de seu tio paterno, Yaman Kirinli. Yaman é conhecido por ser um homem fechado e que não tem muito amor por mulheres. No entanto, Seir não se deixará intimidar tão facilmente e fará de tudo para lutar pela guarda de Yusuf. O problema é que existem pessoas com interesses diferentes que estão determinadas a dificultar a vida de Seir e Yaman, tornando a situação ainda mais complicada. Apesar das diferenças e da rivalidade inicial, Seir e Yaman acabam descobrindo que precisam se unir para proteger Yusuf e preservar o legado de sua família. Ao longo da história, eles enfrentam muitos desafios e lutam juntos por aquilo que acreditam ser certo. Como uma história de amor, luta, perdão e redenção, a série de Seir e Yaman é uma verdadeira viagem pelas emoções. Sem dúvida, é uma história que vai tocar o coração de todos os telespectadores. Agora, se você quer conhecer séries turcas para adultos, confira nosso novo vídeo com 10 indicações imperdíveis. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos como esse. O botão de inscrição está logo abaixo. Leque A história de Yasemin é uma jornada cheia de altos e baixos, começando na Alemanha. Ela tem uma natureza corajosa e não tem medo de enfrentar qualquer desafio que a vida lhe ofereça. A determinação de Yasemin a levou a estudar direito na faculdade e conciliar seus estudos com o trabalho. Seu único objetivo é conseguir a custódia de seu irmão mais novo, Mura, que cresceu em um orfanato devido às circunstâncias familiares difíceis. Além disso, ela está trabalhando arduamente para poupar dinheiro e poder pagar a operação de seu irmão, que tem deficiência auditiva. Por outro lado, temos Sem, o filho mais velho de uma família rica e bem-sucedida. Embora ele seja brilhante nos negócios, ele é distante e inseguro quando se trata de relações amorosas, devido a um triste incidente de sua infância que marcou profundamente sua vida e separou seus pais. O destino coloca Yasemin e Sem no mesmo caminho durante um evento da empresa de Sem. Os dois compartilham um passado doloroso e corações partidos, mas sentem um amor puro crescendo entre segredos sombrios, ambições e intrigas. A pergunta é, este amor será capaz de vencer o orgulho e as dificuldades que possam surgir? Será que eles conseguirão encontrar a felicidade juntos? Mutesen Yusil, Kozen. Magnífico século Kozen. Anastasia é uma menina grega de 13 anos de idade que vive uma vida tranquila e simples em tinos. Ela foi retratada em uma pintura segurando um cordeiro, e essa obra de arte foi posteriormente enviada para o palácio de Topkapi, onde foi avistada pelo jovem sultão otomano, Armed. Impressionado por sua beleza, Safi Sultan, a mãe do sultão, ordenou que Anastasia fosse trazida para o palácio. No início, Anastasia se mostrou resistente e de personalidade forte. Já que esta era a primeira vez que ela enfrentava desafios e situações novas, ela jurou que voltaria para sua casa no campo, mas conforme Armed começou a visitá-la com mais frequência, Anastasia começou a explorar o significado do amor e crescer emocionalmente. A relação entre Anastasia e Armed foi intensa, e apesar de ela ter inicialmente rejeitado os sentimentos de Armed, ela mudou de ideia ao perceber que eles estavam destinados um ao outro. Anastasia até arriscou sua própria vida por amor ao seu sultão, o que mostrou sua coragem e dedicação. Com o tempo, Anastasia se tornou conhecida como Kozen, e ela se tornou a mais poderosa sultana na história otomana, com uma personalidade inquebrantável e uma vontade de ferro. Sua coragem e determinação fizeram dela uma líder respeitada e admirada pelo povo otomano. Em resumo, a história de Anastasia é uma história de amor, coragem e transformação pessoal. Ela começou como uma menina simples do campo, mas com o tempo, se tornou uma das mulheres mais poderosas e influentes da história. Olene Kadar, até o fim, Dagan, é uma pessoa cuja vida foi drasticamente alterada por um erro judicial, condenado a uma sentença de prisão perpétua por um crime que ele não cometeu, o assassinato do pai de sua amada. A ideia de passar o resto de sua vida preso por algo que ele não fez deve ter sido desesperador, mas sua sorte mudou graças à intervenção de Selvi, uma jovem advogada talentosa e determinada. Com sua habilidade e dedicação, Selvi conseguiu provar a inocência de Daan e ajudá-lo a recuperar sua liberdade. Mas apesar da vitória judicial, a vida de Daan não será fácil a partir desse momento. Aqueles que o incriminaram no passado não esqueceram o caso, e certamente farão de tudo para prejudicá-lo. No entanto, com Selvi ao seu lado, Dagan terá a força e o apoio de que precisa para enfrentar qualquer desafio. Sua advogada provou ser uma aliada inestimável, não apenas ajudando-o a recuperar sua liberdade, liberdade, mas também estando ao seu lado para apoiá-lo em sua jornada pela justiça. Em um mundo onde o sistema judicial nem sempre funciona da forma como deveria, histórias como a de Daan e Selvi nos lembram da importância da defesa dos direitos humanos e da luta pela justiça. Eles mostram que com determinação, coragem e ajuda de pessoas dedicadas, é possível superar as adversidades e alcançar a verdade e a justiça. Seref Sozu Sian Adabeili é um homem forte e corajoso, que tem o privilégio de ser o representante de uma antiga ordem. Com sua família, ele é o orgulhoso proprietário da ilha Adabeili, que é rica em história e tradição. Mas Sian não é apenas um homem rico e poderoso. Ele também é conhecido por sua integridade e sua dedicação à honra e à palavra dada. Há alguns anos, ele fez uma promessa a alguém e agora, o momento de cumpri-la chegou. Isha, uma jovem mulher, está em apuros devido aos negócios obscuros de seu pai. Infelizmente, ela engravidou de um homem que não ama seu noivo Farouk. Mas Sian não vai permitir que ela fique sozinha neste momento difícil. Ele está pronto para mover todas as pedras do caminho para salvá-la, cumprindo sua promessa de honra. Com um coração cheio de determinação e coragem, Sian parte em sua jornada para salvar Isha. Ele não tem medo de enfrentar qualquer desafio ou obstáculo que possa surgir em seu caminho. Ele acredita firmemente em manter sua palavra e fará tudo o que estiver ao seu alcance para salvar Isha. Em resumo, Sian Adabeili é um homem de integridade e coragem, que tem o privilégio de ser parte de uma antiga ordem e o proprietário da ilha Adabeili. Ele está pronto para cumprir sua promessa de honra e salvar Isha, mostrando a todos o verdadeiro significado da dedicação e da determinação. Serdom Alabora. A força do amor. A jovem, filha de uma família rica e altamente respeitada na Anatólia, é uma pessoa apaixonada e ousada. Ela não estava disposta a abdicar de sua felicidade e seguir as expectativas sociais impostas por sua família. Quando ela se apaixonou por alguém cuja família não aprovava esse relacionamento, ela tomou uma decisão audaciosa de fugir de casa. Infelizmente, a fuga da jovem tem sérias consequências e se transforma em um drama que afeta a vida de todos envolvidos. A fuga da jovem pode ter sido motivada por seu amor pela pessoa certa, mas a rejeição da sociedade e a negativa da família do seu amado aumentam a tensão e o sofrimento. A decisão da jovem de fugir de casa mostra sua coragem e determinação de seguir seu coração. No entanto, essa escolha também tem implicações graves e pode levar a resultados inesperados e desafiantes. O grande drama que se segue é uma reflexão sobre as escolhas que fazemos na vida e as consequências que essas escolhas podem trazer. Em resumo, a fuga da jovem filha de uma família rica e respeitada na Anatólia é uma história de amor, coragem e drama. Sua decisão de seguir seu coração tem consequências sérias e resulta em um grande drama que afeta a vida de todos os envolvidos. Sila Esta é uma história intensa e cheia de reviravoltas. Sila foi vendida por seu pai Selil, para uma família muito rica em Istambul ainda na infância, já é um sinal de que não é uma história comum. Apesar de ter sido criada com conforto e privilégios, ela ainda sofreu a dor da perda da sua verdadeira família. Anos depois, quando Sila está prestes a completar 18 anos, seu pai reaparece com a notícia de que sua mãe está doente. No entanto, o verdadeiro motivo para a reivindicação de Sila é uma dívida de sangue feita por Azad, irmão de Selil. Isso mostra como a cultura e as tradições são importantes na sociedade turca e como elas afetam as decisões da família. Sila, que foi criada com liberdade e modernidade, será forçada a enfrentar uma realidade diferente quando for obrigada a se casar com Boran, um homem que exige que ela siga todos os costumes e tradições turcas. É interessante ver como Sila lidará com essa situação e como sua vida mudará com essas novas responsabilidades e expectativas impostas a ela. Suskunlar, jogo do silêncio. A premissa da história é centrada em torno de um advogado que é confrontado por um segredo sombrio de sua juventude no distrito Kuyudibi em Istambul, que pode ser exposto por seus antigos amigos a muito perdidos. O fato de que o advogado é ameaçado por um segredo obscuro de seu passado sugere que a trama será cheia de tensão e mistério, mantendo o espectador preso à tela. Além disso, a escolha de Istambul como cenário adiciona uma camada adicional de interesse cultural à história. Vale destacar também que a série é uma adaptação do livro Sleepers, escrito por Lorenzo Carcaterra. Isso significa que aqueles que já leram o livro poderão comparar a versão televisiva com a original e, possivelmente, verificar como a história foi adaptada para o formato de série de TV. Em resumo, esta série promete ser uma jornada emocionante e envolvente, cheia de mistérios e segredos obscuros que o advogado deverá enfrentar para proteger seu passado. Yemin, A Promessa. A série Yemin retrata os desafios e conflitos resultantes de um casamento arranjado sem amor entre os personagens Yemin e Heian. Eles são obrigados a viver juntos, mas lutam para encontrar uma forma de convivência em meio à falta de afeto mútuo. No entanto, ao longo da trama, vemos a evolução de sua relação. Embora inicialmente sejam apenas colegas de casamento, aos poucos vão descobrindo um no outro uma profundidade e complexidade que os levam a se conectar de forma mais íntima. A partir daí, eles começam a superar as barreiras impostas pelo casamento sem amor e descobrem o verdadeiro significado do amor. A série Yemin é uma reflexão sobre o amor, a obrigação e as aparências. Mostra como, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, é possível encontrar o verdadeiro amor e transformar a vida das pessoas. É uma obra que prende a atenção do espectador e o leva a refletir sobre temas profundos da vida humana. E aí pessoal, esperamos que tenham gostado das nossas recomendações de 15 séries turcas incríveis que você pode assistir no YouTube, tanto dubladas quanto legendadas em português. A Turquia tem uma cultura e uma história fascinantes, que são exploradas em muitas das séries que mencionamos. Se você ainda não assistiu nenhuma delas, recomendamos que dê uma chance e se surpreenda com a qualidade das produções. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais recomendações de séries turcas. O botão de inscrição está aqui embaixo. Até a próxima!